Boa tarde, seu Joaquim. Boa tarde. Seu Joaquim me der uma carne de lata, uma feijoada. Mãe, compra um pop pra mim. Como quê? Um pop pra mim chupar. Chupe seu dedo, negócio de doce. Aí o senhor me dá um macarãozinho desse aqui e uma pasta de dente. Mãe, pô, compra uma paçotinha dessa pra mim, ó. Você não vai comer nada não, Júnior, porque você tem que almoçar. Se você comer besteira, você não almoça não. Aí eu queria que o senhor me desse cinco ovos. Cinco ovos, viu? Pouco pra esse xilito aqui, ó. Não? Porque tira a mão das coisas, seguindo. Essa sacola aqui, essa sacola é boa, é forte? Forte, forte quanto eu. Pode botar o peso se quiser aí que ela aguenta. Ah, ela aguenta? Sem certeza, seu Joaquim. Tá aí, viu, seu Joaquim? Muito obrigada. Até outro dia. Tchau. Tchau. Leva alguma coisa? Leva pra me ajudar? Ai, a formiga me picou. Ô, menino velha, se adora aí a sacola toda rasgada. Dá isso aqui, me dá? Ah, e égua. Porra, de acho. Minha feijoada, olha aí. Bora, bora, passa o celular todos os dois. Todos os dois passam lá. Acabei de chegar da minha... Me dê o celular. Bora, me dê o celular todos os dois. Me dê. Júnior, pega a carne de lata. Júnior, pega a carne de lata. Pega a carne de lata. Júnior, tá com a carne de lata nele. Tá com a carne de lata nele. Tá com a carne de lata nele, Júnior. Vai, Júnior. Vai, vai, vai. Ai, Júnior. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Essa sacola veio a vagabunda do seu Joaquim. Olha, só ficou a sacola mesmo. As comprocaram tudinho, Júnior. Tu não conseguiu pegar nem a pasta, não? Eu queria um pirulito, mãe. E porra, pirulito, mais um dia sem escovar os dentes. Minha chapa já tá mole, mole. Olha aí, ela tinha celular não, mas tinha carne de lata e umas feijoada. Hoje é fecha lá em casa com essas compras do mês, barão. São Joaquim, o senhor não disse que a sacola era ponte? Olha o problema que aconteceu. A sacola é fraca. O ladrão foi me assaltar, ficou só as alças da sacola nas minhas mãos. Aqui, as compras tudo voaram. Perdi minhas compras tudinho. Fraca é você, fraca é você. Eu sou fraca? É você que é fraca. O senhor pega e me vende uma sacola com uma péssima qualidade. Fraca é você que não soube mudar. Quando o senhor essa sacola aguenta, seu Joaquim, olha aqui, esticar aqui. Se eu esticar aqui, estica aqui. Isso aqui, o meu boga estica mais rápido que isso aqui, o meu boga. Eu vou tendo que ajudar. Olha a sacola veio aqui mais baixo. Essa sacola... E aí, eu vou ficar no prejuízo com as minhas compras? Hein? Problema é teu. Eu vou ficar no prejuízo com as minhas compras? Problema é teu. E aí, como é que a gente vai fazer mais respeito? Erros errados de gravação. Boa tarde, seu Joaquim. Boa tarde. Seu Joaquim me deu uma carne de lata. Ali, ó. Carne de lata. Deu uma feijoadazinha dessa. Isso, o senhor me dá aqui um macarãozinho, esse macarãozinho aqui. Isso. Bom, o senhor me dá duas pastas de dente. Uma pasta de dente dessa daí. Que legal. Que legal. Só uma mesa, viu? Deixa eu ter que estar perturbando pelas coisas, até aí. Olha aí. Bora, bora, bora. Passa o celular. Todos os dois. Todos os dois passam o celular. Corre, eu mostrei o celular. Tu tá assaltando com o celular, Paul Henrique. Segurar um saco, não é levado. Bora, meu irmão. Passa todos os dois o celular. Bora, passa o celular. Tem que me chamar aqui não, meu filho. Tem que me chamar aqui não, meu filho. Me dá o celular, viada, pra tu correr, baitão. Corre, David. É pra tu correr. Junho, pega a carne de lata, Junho, pega a... Ó, deixado com a carne de lata na mão. É, tá certo.